O primeiro assunto, o primeiro tema, já é recorrente aqui na Assembleia Municipal dos Meios de Mês. Já foi aqui falado, pelo menos pelo deputado do CDS, Jorge Melo Pereira, e numa Assembleia Municipal mais ligada, no IC2, no norte do lugar dos meios-tempo. Lâmpadas completamente apagadas, algumas destruídas, falta de pôr.